Cito, senhoras e senhores deputados, que registro as presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião tem, destina-se a apreciar a matéria constante da pauta e a receber a discutir proposições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências do ofício do senhor Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, em 1º de março de 2019, sobre o projeto de lei 367, anexo ao referido projeto do ofício do senhor Anderson Matheus, presidente da Associação, a Desdoc, sobre os projetos 164, 2015 e 434, 2019. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 367, em 1º turno, de autoria do governador de Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências. Informo que, em reunião anterior, na data de ontem, foi distribuído avulso do parecer do relator, deputado Guilherme da Cunha, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade, na forma do substitutivo número 1. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Zé Reis. Senhor presidente, considerando a complexidade do projeto em tela e do magnífico relatório apresentado pelo nosso deputado relator, Guilherme da Cunha, requer de vossa excelência que nos conceda um prazo a maior para análise mais detalhada e até o entendimento entre nossos pares. Então, requer de vossa excelência a suspensão dessa reunião para um melhor entendimento. É regimental. Nós vamos aí suspender os trabalhos desta reunião. Estão suspensos os trabalhos. Em votação e requerimento, senhoras e senhores deputados estiveram de acordo e prometem como se encontram aprovados. Vamos convocar a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 16 horas, determinando a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, está convocada a reunião extraordinária, hoje, às 16 horas. Perfeitamente. Agradecemos ao presidente de todos. Convocada às 16 horas, hoje, para apreciação da matéria constante. Agradeço a você! E aí 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 E aí